Como que a NEC enxerga o mercado da comunicação unificada no Brasil, especialmente com essa explosão da mobilidade? O smartphone matou o telefone IP nas corporações? Olha, o primeiro ponto é, sem dúvida, o smartphone como um instrumento de suporte pessoal que as operadoras estão fornecendo, ele mudou praticamente o comportamento das pessoas. Agora, comunicação unificada, nós estamos falando de comunicação profissional, dentro dos estabelecimentos de trabalho. Então, elas se diferenciam basicamente, eu diria o seguinte, elas são complementares, onde a ideia das redes de convergência ou comunicação unificada é que você, primeiro, consiga colocar uma comunicação, dados e voz com muito mais qualidade, disponibilidade e com a tarifa muito mais baixa. O que pode acontecer e o que deve acontecer é que as novas soluções, ela unifica o microcomputador, eventualmente o pad, começa a eliminar aquele conceito do telefone isolado, o aparelho telefônico, e começa a aproveitar o smartphone como sendo um dos instrumentos de implementar a comunicação unificada dentro das empresas. Nesse mercado, como é que se avalia? As empresas estão buscando a comunicação unificada? O mercado brasileiro está aquecido? Porque a gente percebe que tem uma movimentação entre os players no setor. A gente tem empresas com problemas, a gente tem empresas se reposicionando. Como é que você enxerga esse mercado? Olha, sem dúvida, toda fase de transformação cria, vamos dizer, problemas de um lado, distúrbios, desequilíbrios. É o que nós estamos passando. Então, é uma fase que necessariamente precisa passar. Agora, eu diria o seguinte, como é que a comunicação unificada, nesse conceito, começa a difundir? Quando você pega as pessoas utilizando formas de comunicação via internet, como Skype, era uma forma de comunicação unificada. Só que nós diríamos que é uma forma, e isso acontece nas empresas, médias, pequenas empresas, até em grandes empresas. Mas é um tipo de comunicação em que a garantia da comunicação não é bem suportada. Então, teremos problemas não só de qualidade, de segurança. A comunicação unificada corporativa é aquela que propicia uma flexibilidade, como o Skype, por exemplo. Mas, no entanto, ela dá aquela proteção, a segurança e a qualidade que deve, teoricamente, ser uma comunicação dentro de um estabelecimento, de uma comunicação profissional. Essa é a grande diferença. Humberto, esse escândalo da espionagem dos Estados Unidos, que está mobilizando o governo, não só no Brasil, mas o mundo, até que ponto essa questão de se pensar em maior segurança dos dados afeta o mercado de comunicação unificada? Você acredita que agora as empresas estão mais preocupadas com a segurança do que trafega na sua rede local, na sua rede One? Mudou alguma coisa já para a NEC? Você percebe isso? Olha, obviamente, isso deve ser um desenvolvimento. Na verdade, o que aconteceu é uma divulgação de que existem tecnologias possíveis de fazer o acompanhamento de dados ou informações. É isso que, na verdade, eu diria que, tecnicamente, mais do que escândalo é que você se fez a utilização de uma tecnologia que é imensamente conhecida, mais sofisticada ou menos sofisticada, para um uso político. Mas, para as pessoas comuns, para o grande usuário, 99,9% das pessoas, é importante, talvez, uma mensagem de que não necessariamente a conexão em si, o mais barato, é o mais importante. Então, novamente, remete à comunicação unificada. Uma coisa é você utilizar a internet para uma comunicação de lazer, de uma conversa, de trocas de ideias. E você achar que você consegue ou deve-se utilizar essa mesma rede para uma comunicação profissional é bem diferente. Daquilo que eu tenho dito. Você precisa ter uma rede com as características de segurança, de proteção, mínimas que permitam uma transação comercial. Esse, acho que é a grande mensagem. Eu não diria assim, que instrumentos de espionagem, você tem, sempre houve e haverá. Acho que o grande problema, essa grande ameaça para a sociedade como um todo não é isso. Mas, sim, o reconhecimento de que existe uma rede mais comunitizada, que você pode usar para conversar, trocar ideias, e uma outra que você teria que criar com características aparentemente iguais, mas que, no fundo, não são nada iguais. Dentro dessa questão, vamos falar um pouco, já que estamos falando de redes, na questão da infraestrutura. De novo, vou voltar aos smartphones e ao mundo móvel, porque são eles que estão demandando essa explosão de consumo de dados. E as operadoras estão tendo que aumentar a sua capacidade, investir em capacidade. A gente sabe que uma das questões é o uso das small cells, das fentos cells. Só que aqui no Brasil tem a pendência, ainda não está liberado. Até que ponto? Como é que a NEC enxerga esse mercado? Como é que vocês estão vendo a compra? As operadoras estão, de fato, investindo? O ano está bom para a NEC nessa questão de infraestrutura? Como é que vocês avaliam? Olha, eu diria da seguinte forma. A Fentosel é uma tecnologia, assim como o Wi-Fi é uma tecnologia, assim como as macro cells, as pico cells, as micro cells são uma tecnologia. São tecnologias. Eu acho que nós temos uma variedade enorme de tecnologias e nós estamos tentando, vamos dizer, vamos conhecer a dominar como é que você combina esses legos para propiciar a melhor rede possível dentro do chamado total costum ownership. Obviamente, aí tem uma série de aqueles que vendem o macro cell, querem impedir o Fentosel porque acham que pode perturbar o... Aí existe toda uma... e vice-versa. Então, existe toda uma competição comercial, mas, acima de tudo, é fundamental que, assim como os mundos mais modernos estão começando a dominar, é entender a característica de cada um. Sem dúvida, a Fentosel não é uma solução para tudo. Mas ela combinada com o Wi-Fi, ela combinada, ou seja, complementando uma macro cell conforme o ambiente que ela se encontra, conforme a densidade que você pretende colocar. Porque o Fentosel, ele é um instrumento de fugir em cima de uma rede fixa. Então, a rede fixa tem que estar perto, consistente. Então, tem toda uma característica que, respeitadas devidamente, nós vamos conseguir gerar uma rede aqui da próxima geração. Esse ano, sem dúvida, o LTE, a preparação do Backhotel, está movimentando a... movimenta o mercado. Acho que tem muita coisa. Agora, o grande problema, realmente, é a competitividade muito alta. A competição é muito alta. O valor da rede está se transferindo. Os valores estão indo para o smartphone, como você falou. Os smartphones estão muito caros. Na verdade, são computadores pessoais de altíssima qualidade. Nós não sabemos fazer uso ainda plena de um smartphone. E nós não temos uma rede para suportar o smartphone em toda a sua potencialidade. Então, tem todo um aprendizado e evolução. A indústria... Para a indústria não é fácil. Porque são muitas tecnologias. Políticas de compra não acompanharam essa evolução. Então, cresce e tem que crescer, porque nós temos aí um caminho muito grande pela frente. Nós estamos ainda em 30% de smartphones, coisas desse tipo. Então, tem muito mais a crescer. Agora, positivo nesse sentido, Agora, o mercado precisa aprender tanto no lado de quem está usando, no lado de construção de uma rede mais apropriada. E, obviamente, a gente espera que a maturidade dê um mercado mais homogêneo, civilizado. Como é que a NEC avalia o ano de 2013? E como que você vê as perspectivas para 2014? Olha, 2013, sem dúvida nenhuma, ela sentiu o baque da economia. As pessoas, principalmente as empresas, se pensam duas vezes hoje, porque não se vê ainda um horizonte de céu azul, como estava três anos atrás, após a crise. Mas, o fato é que você precisa investir. O fato é que a tecnologia de comunicação e informação, ele é um meio. Então, não é uma questão de você conseguir adiar mais. Então, você vai ter investimentos. A grande questão, o timing dela, isso ela vem de uma forma homogênea, de uma forma contínua. E isso que é importante para a indústria. E não crescer em espasmos, como tem acontecido. Então, eu espero que, dentro desse aprendizado, maturidade, a gente comece a ganhar um pouco mais de homogeneidade no crescimento. É isso que a indústria espera. Toda a indústria espera isso aí. Você acredita, mas, por exemplo, nós temos para o ano que vem a Copa do Mundo, as operadoras estão tendo que investir, porque tem a questão do 4G, que é a obrigação, que é uma questão... Isso está acontecendo, essa expansão está acontecendo no ritmo esperado, ou, como você colocou, está acontecendo por temporada, e aí os fornecedores precisam correr para se preparar, para conseguir... Como é que você avalia isso? Nós vamos ter uma rede adequada para atender a Copa do Mundo? Eu diria assim, para atender a Copa do Mundo em si, obviamente, quando você... Na hora que você colocar 40 mil pessoas, 50 mil pessoas, esperar que você tenha a qualidade desses estádios ou arenas de primeiro mundo, eu acho que vamos ter dificuldades. Não vai ser perfeito. Mas vai chegar lá, vai tentar fazer um trabalho de guerra para que esse impacto seja menor. E aí ela vai acontecer, os estádios estão se levantando em cima da hora. Então, algumas antecedências, poderia ser melhor planejada, mas ela vai subir. O que eu acho que é importante é pós isso. O evento ser um estopim para você poder realmente dar um salto em qualidade, em tudo, em comunicação e entretenimento. Então, essa é a esperança que toda indústria tem. A gente vive aqui na esperança de que a gente aprenda, se não conseguirmos ter um planejamento de uma Alemanha, de um Japão, mas que pelo menos a gente caminhe, não seja a África, e mais na direção da Alemanha do que na África. Isso que a gente espera que seja. Porque, na verdade, o investimento contínuo que é importante, a evolução contínua, e não espasmos. Dentro dessa questão, como é que a NEC vê o Brasil em 2014? O Brasil segue sendo o mercado emergente, o mercado onde se deve apostar na visão da corporação? Sem dúvida. O Brasil, pela sua magnitude, pela sua população, ele é um mercado importante. Não significa um mercado fácil, mas é um mercado importante. Obviamente, você tem altos e baixos da economia, mas, sem dúvida nenhuma, ele vai desempenhar um papel importante de consumo, de desenvolvimento, seja de fontes naturais, energéticas. Então, sem dúvida, ele é um mercado muito importante. Uma das apostas da NEC são as cidades inteligentes. Aqui no Brasil, pouquíssimas cidades podem ser chamadas de cidades inteligentes. Quando que você acredita que os municípios vão apostar e vão investir, vão dedicar recursos para entender que tecnologia é crucial para uma boa gestão? Então, esse tema, cidades inteligentes, às vezes nós confundimos muito a tecnologia com a inteligência, né? Na verdade, a tecnologia, sem dúvida, ajuda a inteligência, mas, acima de tudo, cidades inteligentes são cidades mais planejadas. Então, ela pode, como eu disse, ela pode ser uma cidade desde o zero, você constrói do zero, bem planejada, com os recursos, pode ser uma transformação de par de uma cidade, e pode ser para solucionar alguns problemas mais sérios de megacidades. O fato é que o Brasil, apesar de ser um emerging market, ele tem um índice de urbanização muito forte, né? Então, os grandes problemas de uma megacidade aparecem. Então, o planejamento estruturado é fundamental. Eu acho que vai acontecer e está acontecendo. Ela acontece em maior ou menor grau. As administrações, nós vamos começar a ver, provavelmente, nas próximas eleições municipais, que os prefeitos, a administração que está adotando conceitos mais profissionais de planejamento urbano, vão ser reconhecidos. Então, vai haver, sem dúvida, uma diferenciação do reconhecimento da população para aqueles que utilizam as ferramentas do planejamento de recursos de uma cidade de uma forma inteligente, né? Porque não necessariamente você pode ter uma certa verba, um bilhão. Da forma com que você utiliza, da forma com que você distribui, faz muita diferença. Esse é o grande conceito. Ela pode ter um bilhão, dez bilhões, cem bilhões, independente do tamanho, os conceitos de você, do planejamento urbano, e por trás disso, logicamente, a tecnologia pode ajudar. Esse é o mais importante. Dentro desse conceito, voltando ao tema de espionagem, porque a NEC é uma fornecedora de governo, o fato da presidência da República estar com um olhar mais atento à tecnologia, pode fazer com que os investimentos nessa área cresçam no Brasil? Não, sem dúvida. Acho que, sem dúvida, a presidência, os governos, as informações confidenciais, eles começam a dar importância que a internet, que nós utilizamos para várias coisas, para compras, para lazer, não necessariamente, se você não fizer uma série de recursos, conforme o tipo de informação que você trafega, e isso custa, isso é tecnologia, dá esse valor, acho que vai acontecer um despertar. E as empresas de alta tecnologia vão ser favorecidas, porque o que antes era, não, a internet é fácil, essa conexão é tanto, mas, na verdade, você faz mesmo, você consegue conversar, você consegue mandar dados, mas a vulnerabilidade é outra. Então, acho que nesse sentido vai ser positivo. Obrigado.